A escolha foi do presidente da República. A essa casa cabe fazer o trâmite natural das indicações que chegam aqui, fazer a sabatina do ministro na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã eu terei uma reunião com os líderes e pedirei aos líderes celeridade na indicação dos membros das comissões, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, para que o colégio possa estar completo e possa fazer a sabatina do ministro. Na hora que chegar aqui o documento do presidente da República, eu de imediato encaminharei a Comissão de Constituição e Justiça para as providências de sabatina, de relatório e sabatina do ministro. E após a aprovação pela comissão, eu obviamente submeterei ao plenário do Senado. Eu sempre disse que, entendo eu, que tanto as agências como os tribunais superiores, que o Senado tem a responsabilidade de sabatinar, nós devemos dar celeridade. Por quê? A Suprema Corte do país tem apenas 11 ministros, inclusive um número ímpar. Então, como o presidente da República já anunciou o nome do novo ministro da Justiça, cabe agora sim, ao chegar a mensagem aqui, cabe ao Congresso Nacional tomar as devidas providências. Instalada a comissão na quarta-feira, o presidente vai designar um relator. Na outra quarta-feira, esse relator apresenta o relatório e, dado vista, o presidente da comissão pode chamar uma sessão extraordinária ou aguardar a outra quarta-feira. Então, estando instalada nessa próxima quarta-feira, no mais tardar, em três sessões da comissão, está resolvido esse assunto. Legenda Adriana Zanotto